É um doce tradicional à base de ovos, amêndoas e açúcar. São as rochas do Pilar. E se me deixar fazer aqui uma introdução, tal como a filigrana faz parte da tradição cultural da palma de lanhoso, as rochas do Pilar são o ponto alto da riqueza gastronómica da nossa região. E são hoje assumidamente um doce típico da nossa terra. Esta denominação, no fundo, é um tributo à terra que os viu nascer há 32 anos. E como nós sabemos, a palma de lanhoso é o maior rochê da Península Ibérica e daí vem, que fica situado no Monte do Pilar, daí vem o nome Rocha Penedo Pilar Rochas do Pilar. Fiz essa associação ao nome e à terra em si. Como eu disse há um bocadinho, trata-se um doce à base de ovos, amêndoas e açúcar. E mais qualquer coisa. Também não vou dizer, pronto. Da maneira como são confeccionados, os ingredientes que levam, possuem um prazo de alargado de consumo, enfim, pronto. Sem perder o real sabor que as caracteriza. Eu já o fabricava em Guimarães, onde trabalhava, onde aprendi a trabalhar. Pronto, depois, através de vários ensaios, de várias experiências, consegui, retirando uns ingredientes, acrescentando outros, consegui esta textura deste doce, deste bolo, enfim, e cá está. A racha do Pilar, por exemplo, acompanha um bom vinho branco, realça mesmo o seu sabor frutado do vinho. Será uma boa companhia para um chá, por exemplo. A companhia ideal para uma boa sobremesa, depois de degustarmos um bom almoço, um bom jantar. Portanto, temos aqui matéria, produto, para podermos degustar quem tiver apetite e o quiser fazer. Portanto...